Bom, não é aqui. Eu acho que eu achei o lugar. É, tô sentindo que eu achei o lugar. Nossa. Ah, dá pra ir controlando ele, pra ir pegando as paradinhas. Eu nunca tinha reparado isso. Também, mesmo controlando, não consegui pegar nada. Nossa. O bagulho é maneiro, hein. Olha que bonito, filho. Espetáculo. Vamos lá. A Mara de Afrogris. Não dá pra poder coletar pra mim. Pra poder carregar. É porque é pra fazer cura full. Caso a gente esteja sem sangue. É. É. Caramba. Vamos lá. Tô observado, hein? foi filho eu não entendi nada exagero mas tem que obedecer concorda não tente comba o bicho feio e ai a gente consegue vencer a paradita caraca eu to levando o dano dessa parada verde vou ter que incinerar esse bagulho aqui eu não tinha parado para prestar atenção nisso uma semente é da árvore de afrodite mas tifão a envenenou ele esta protegendo a essencia dela com ela mesma que reviravolta fenix entendeu que precisava queimar as sementes para limpar o ar boa essa eu já tinha entendido foi de certa forma tranquilo tem mais alguma que eu tenho que torrar não até apagou a chama aqui caraca eu quase morri gastei romã pra caramba a toa porque eu não me liguei que eu tava levando dano do das partículas estou indo afrodite vamos nos livrar dessas sementes ai cadê o fogo onde é que tá a tocha a semente tá aqui embaixo pra eu torrar ela mas cadê a tocha tem que trazer alguma coisa leve pra cá caraca caraca eu tenho muita semente pra torrar quero saber cadê a tocha o que foi devia o que foi devia o cara na moral vou te falar um bagulho tu implora caraca sabe que que essas coisas acontecem porque a pessoa fala não fala não mas ela não mas ela não falou que alguma coisa iria acontecer você tinha que saber que alguma coisa iria acontecer acontecer e que o que ia acontecer não era bom porque foi avisado não foi a semente a semente tá bem aqui a semente tá bem aqui então então possivelmente a torrada mas da pra gente pegar a pedra aqui e levar até ali ó e aí e aí saiu o uru voltou por enquanto eu to me saindo bem aqui cara não to indo mal não ah cara sério tem que incinerar mais sementes né cadê o resto das sementes eu já percebi que ali tá coisado tem que tacar fogo na semente e aí 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 até uma semente lá dentro nossa eu sou um gênio eu não vi eu fui lá eu levei dano e eu não percebi que tinha uma semente lá dentro tá mas ainda tem veneno em algum lugar né e aí 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 queima 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 Eros precisa baixar a crista, só tem espaço para uma deusa do amor no Olímpio. Estou gostando desse mapa. Eu tenho que fazer alguma coisa para desbloquear aquele ali. É sério, Persephone. Voltar a morar com a sua mãe por meio ano não é viver a mudança das estações. Ela está usando você. Vê se cresce. Tinha uma novela que tinha uma mina com esse nome. Persephone. Tá, acho que aquele fogo lá eu ainda consigo chegar aqui, né? Aquela tocha lá, não consigo. Por que eu não vejo nenhuma outra tocha para poder eu estar trazendo fogo até aqui? Não, está tudo bloqueado aqui ainda. Opa, temos alguma coisa aqui embaixo que eu não sei o que que é. Ah, temos fogo aqui embaixo. Show. O que é que a semente de lá desbloqueou? A semente de lá desbloqueou. Não, aquela semente não desbloqueou. Aqui nenhuma semente desbloqueou também. Ele tinha que acender alguma parada, né? Tem alguma parada para poder acender aquela parada ali, ó. Onde que é a parada que acende a parada? Ah, a semente está aqui. Não, eu sou burro. Sobe! Idiota. Lerdão. Eu vou morrendo. Eu vou morrendo. Pronto. Eu vou morrer. Eu vou morrer e colando. Eu vou morrer. Eu vou morrer aí para te ganhar. Eu vou morrer aqui embaixo. have alguma coisa que eu estou... tem. Ah. 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 Ah ah. 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 vou pegar fogo, mano, isso ele é um baú, não como é que você usa? agora que eu li foi mal eu fui descobrindo da pior maneira o cara sabe o que eu queria comer? miojo miojo de tomate oh gosta de miojo de tomate? não 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 vai bola vai bola pronto mais uma parada foi embora né fala kitboy peguei o baú não tem que voltar lá pra pegar não pode cair no buraco né e eu quase caí no buraco mesmo falando que eu não podia cair no buraco e aí como é que foi lá na natação kitboy que e 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 a e e e e e e e e e a Ah, falta pouco né, pelo menos é o que parece. Ah, eu preciso fazer alguma coisa para desbloquear essa tocha aqui, vamos ver o que temos aqui. Ah, já sei, talvez seja. Liberou aquela lá? Não. Não liberou. Está bloqueado ainda. Bloqueado também. Não vale a pena ficar gastando energia aqui não. Tem que descobrir onde é que está a outra tocha. Tá, eu descobri que tem um aqui e eu já acionei. Tem que ter algum outro em algum outro lugar. Tá. Tá. Bom, não achei. Eu vi sim, tipo uma constelação, eu vi sim. Cara de feliz. Sou rindo, né? É. O cara está faltando uma tocha para eu acender. Onde está essa parada? É. 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 Ficou boa. Tem uma semente naquela frestinha. É. É. É isso que eu estou tentando acertar. Eu estou tentando enxergar lá dentro. E se eu conseguir enxergar lá dentro. Olha. Tá, eu já me perdi. Então eu tenho que passar direto e vim por cima. Errei. Eu perco a parada de vista, hein? Eu quero ter uma visão do alto, pra poder ver se eu enxergo onde é que tá essa parada. Eu quero ter uma visão do alto, pra poder ver se eu enxergo onde é que tá essa parada. Não, eu vim aonde eu tava. Eu fui naquela sala lá. Como que a gente faz pra ter uma visão mais ampla disso, hein? Vai! Tome, gente! Tome, gente! Tome, gente! Tome! Tome, tome! Tome aqui dentro dos romanos que você pode ver e cor carreta, né? Tomeatu. eu não sei filho, miojo, tomate isso é bom pra caramba, tava falando agora mesmo aqui ó eu tava falando agora mesmo aqui ó e daí Vamos lá. Tá, não tem nada lá, é verdade. Não, kitboy, não botei. É o vento, eu sei, imaginei. E aonde que tá a próxima semente daqui desse treco, hein? Eu sei que ali tá bloqueado, esse outro treco aqui também tá bloqueado. Eu tinha que trabalhar em acender essas tochas aqui, ó. Já percebi que tem umas bolas que eu tenho que trazer nessa direção aqui também. Eu acho que talvez aqui não seja o caminho agora, né? Talvez daqui a pouco. Tem uma semente lá atrás, mas tá bloqueada, cara. Tá com um cadeadinho nela, você não reparou não? Aqui, ó. Vamos lá. Ah, verdade. Tem uma semente aqui, eu não tinha visto. Essa não tá cadeado. Cara, ela passou despercebido demais de mim. Eu só reparei porque você falou. T-Boy, eu não tive tempo de botar o emote ainda, cara. Hoje o meu dia foi muito... Os meus dias, kitboy, estão ficando cada dia mais corridos. Essa é a verdade. Cada dia é pior. Se tu soubesse... Tá, agora eu tenho que trazer uma outra bola daquela pra cá. Beleza, mano. Volta aí, ó. Já achei o outro aqui, ó. Demorei muito pra fazer a curva. Pronto, mais uma semente que foi pro Beleleu. E tem outra ali. Virar mais pra cima um pouco. Começou a fluir. Ai, caramba. E aí, caramba. E aí, caramba. O que houve aqui? O celular, por algum motivo, desligou sozinho. Que louco. Acenda mais uma tocha lá. Acenda mais uma tocha lá. Deve ter que ver. O que houve aí? Deve ter alguma parada ali, não. O que é isso? Estardida já pra caramba Justamente onde eu imaginei que tinha alguma coisa Tinha mesmo Lá pra frente tem baú Top Vou botar mais uma bolota Pô, o mais fácil de todos É esse aqui É o único que eu tive que atirar em linha reta O resto, todos eles Dificílimos Todos com muitas curvas, sabe? Caraca Cuidado com os buracos Ah, tem um baú bem aqui Eu vou desbloquear aquela parada lá E volto aqui pra buscar esse baú aqui É esse que é o baú que você falou pra mim Que tinha por aqui Ou tem algum outro Além daquele que tá ali Esse não é assim Tô indo lá agora Buscar essa parada Ares deve achar que me trancafiou Mas eu tô aqui fora pra briga Vamos lá Vamos lá Abre o baú Esse tá bem escondidinho, né? Raio de Zeus Eu queria entender Por que que o meu celular desligou Filho Chega aí, ó Bota no carregador pra mim lá dentro Que esse aqui não tá funcionando, não Carregador da tua mãe Aquele fio branquinho Obrigado Que porcaria Cheguei Ela tá tecido na primeira Mas eu errei o comando E acabei Estragando tudo Quente como a chama eterna Você logo voltará ao normal Afrodite Pô, pensava que o Pegasus dava pra dar uma voadinha Foi falar que o Pegasus não serve pra nada Já tá desanimado Mas o Pegasus não Tô zoando Eu quero Mas porra Mas porra Mó vacilo nossa cara que bagulho aqui incomodando tá desbloqueada aquela ali? não, tá bloqueada ainda então não é por aqui o caminho será que o outro lado agora? eu acho que ali era o único caminho pra poder eu ir pra cá eu só volto, só volto, só volto ah não, tem uma raiz indo pra ali eu não fui, pode ser que agora meu caminho seja pra cá, pra esse lado de cá antes de eu ir pro outro tô quase terminando isso é bom pô mas mesmo assim levei prática, levei praticamente não levei umas 8 horas só pra poder libertar a Afrodite sem contar as primeiras 4 horas óbvio né a gente tem aquelas primeiras 4 horas só de 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 tutorial a gente chegou a ser 4 horas não, tô meio que exagerando mas bastante tempo de tutorial né cara tá tô sentindo que não é pra cá que eu tenho que vir aqui tá tudo bloqueado ainda falta consumir esse ovo, aquele ovo ali em cima deve ter algum ovo também e tem um outro bem aqui na frente que eu por acaso não tenho como passar ah eu errei o tempo de apertar o B, morri vai ter uma batalha, maneiro batalhas sempre são bons né eu ajudei Athena quando mandei ela arrupar aquele linha de corvo que ela fingiu ser cabelo ai caracaa amiga, aquele elmo não lhe favorece ai caracaa ai caraca ah cadê a semente ah cadê a semente Eu fiquei em círculos Eu não conseguia Agora eu consegui Beleza, legal Juro que eu pensei Morreu Bota ele lá, morreu feião Cara, tu viu o que aconteceu? O meu passagem fez piu-piu, piu-piu Ele caiu lá embaixo, mano Caraca, morreu feião, mano Tadinho do cara Um maluco ali Que era pra ser o boss Da parada Tá ligado? Eu só fiz o passarinho Fazer piu-piu, piu-piu-piu-piu Rapidinho, o cara caiu O cara caiu lá embaixo sozinho Foi muito bom, cara Foi muito legal isso, tu viu? Não foi maneiro? E aí, conseguiu botar o bagulho aí? Tá funcionando, filho? Tá funcionando lá o carregador Testa lá pra mim Ver se tá tudo direitinho Ah, eu tu imaginava que eu fosse derrotar um Um sub-boss tão fácil assim? Porque eu não esperava, não Eu não esperava derrotar um sub-boss tão fácil assim, sabe? Aqui, ó Lendo esse bagulho E o pior é que eu nem Tive como clipar Pra poder guardar de recordação A cena Pra gente rir no futuro Opa, tem outro aí Tem outro aí Tem outro aí Tem outro aí Opa, tá foda aqui, cara Tá foda aqui, cara Não tem nem adrenalina Pra poder lançar flecha E aí Ah Tiro da Mãe! Caraca, ele tirou metade do meu sangue, cara, com essa parada aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai reencontrar seu velho amigo daqui a pouco, saquei. Não, a minha inteligência artificial é muito melhor. Então, ele fica dando a volta e eu também fico dando a volta. Metei um porrateiro nele. Gostou? Não adianta ter inteligência artificial se a gente pode usar o que o jogo proporciona pra gente. Tipo, enfiar a porrada no meluco. Que louco, mano. Aí a gente cansa um pouquinho. Fica dando volta, dando volta. Tem que esperar ter uma barra azul pra poder atacar que aí mete um combo, tá ligado? A gente comba ele. Quando a barrinha azul tiver maneira, tu vai lá, comba ele. Usa o Y, tá ligado? Eu não consigo usar o ataque sorrateiro dessa vez. Mano, a próxima vai dar certo. Viu? Falei. Eu já vi esse vídeo com você, ó. Lembra, não? Rapidinho, vou vazar e já volto. Beleza, mano. Vai lá. Sim, tolete. Não ficou cois. Pelos poderes da deusa, fogo que arde e se vê. Eu acho que só falta um agora e aí vai ter um boyzinho pra poder lutar. É o que eu tô achando. Eu tô precisando dessa fruta, eu não sei, mas vamos ver. Bom, podia ter como carregar, né? Já que eu não tenho fruta nenhuma, né? Tem. É. Ah. Tá. Eu acho que agora só falta um. E aquele ali em cima na mãozinha dela. Ops. E como eu faço para chegar na mãozinha dela? Eu tenho quase certeza que é por aqui. E se eu não for, eu vou morrer. Não era por ali. Mas pelo menos eu não morri. Deu para dar a volta e chegar aqui. Como é que parecia tanto? Ser por ali. Já voltou? Agora como é que eu faço para chegar lá na mãozinha dela? Da Afrodite? Será que pela roupa dela aqui ele escala? Não, ele não escala. Descobri da pior maneira. Pensei que escalava. Parece que escala. Parece a roupa do... Do... Ai, esqueci o nome do mano. Do Ares. Mas nem que escalasse. Eu estou vendo que tem alguma coisa aqui para poder subir ali no cabelo dela. Mas eu não consigo ter altura para poder chegar lá. Se eu pular desse tronco aqui, eu consigo chegar lá no cabelinho, no rapinho de cavalo dela. Acho que eu consegui chegar no rapinho de cavalo dela, hein. Consegui. Era por lá mesmo. Chegar no rapinho de cavalo, viu? Adiantou nada eu chegar no rapinho de cavalo dela. Tomei no boga, tomei no boga. O rapinho de cavalo dela me atrapalhou. Ela tem um rapinho de cavalo ali que eu tenho que subir em cima. Pelo menos eu achei. Porque quando eu cheguei ali em cima, eu não consegui pular para lado nenhum. Então eu não tinha que pular no rapinho de cavalo dela. Então, mas quando eu passo por essas raízes aqui que eu acabei de liberar... Ah, tem uma escada para o braço dela. Tem uma escada para o braço dela. Até parece que eu poderia amar um homem como Hefesto. Seu rosto poderia afundar mil navios. E a parte de baixo, digamos que a maré não está nada alta. Pronto, foi ao íntimo. Nunca foi minha intenção pressionar tanto a Afrodite. Às vezes achamos que estamos dando amor. Mas estamos apenas satisfazendo nossas vontades através do outro. Cheguei na parada. Agora tem boss também. Para poder libertar a Afrodite. Ou é só chegar, libertou e está tudo certo. GG. Tem boss. É aquele que eu derrotei, né? O instinto superior, como você falou. Então, vamos tentar meter o instinto superior de novo. O Chan de novo. Oします à PN. Nossa, ela faz coisas mais sinistras agora. Caramba! Eu merecia alguém melhor do que o Efesto. Nada disso. Ele meio que me fez refém. E fiquei muito impressionado. Pensei, esse cara podia ser meu filho. Ele já era seu filho. Bom, foi a única vez que ele mostrou estar à altura. Nossa, eu também tenho bambi. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Eu sou a mais bela de todas as deusas. E provei isso ganhando o bolo das recortas. Minha beleza deve ser celebrada. Não sou mafiada. Ai, caraca, mano. Não sou mafiada. Isso aí. Olha aí. É recortar o bolo. Não sou mafiada. Já chegou algumas armas do objetivo. Eu tinha que levar o cãopes fatalização! Lembra daqui shared a falta de um beacon? Olha aí! Se acha que minha beleza é uma ameaça, é problema deles, não meu. Preciso ser fita! Eu não vi que ia vir o cirurgia de novo. Não vi que ia vir o cirurgia de novo. Vamos lá. Matei. Porra, foi mais fácil do que da outra vez, hein? Quando eu encontrei a primeira vez foi a mais difícil, cara. Vou te enganar não, Sayuri Dragon. E foi gostoso matar ela, sabe? Porque vencer sempre é bom. Tá, agora pra onde eu tenho que ir. Tem um caminho aqui, parece ser pra dentro da árvore. Tem uma parada de colher aqui, vou coletar. Por que que não dá pra coletar a parada de colher? Bugou. Não, não é um caminho pra dentro da árvore. Não, não é um caminho. Era só isso? Agora é só voltar? Era enfrentar esse monstro e ir embora? Ah, liberou uma espada de ar. Ah, eu não tinha visto. Não adianta, eu sempre exploro os lugares que não vai ter nada. Não adianta, eu sempre exploro os lugares que não vai ter nada. Beleza. Fume bem suave, flutuou pelo ar. Coletar. Pronto. É, eu achei depois eu saí o caminho do lado. Eu fiquei focado na árvore. Não sei porquê, parecia ter um oco pra entrar nela. Eu imaginei que eu fosse entrar dentro dela pra fazer alguma parada, tá ligado? E vou te falar, demorou uma hora pra poder eu concluir essa parada aqui. Não demorou 30, 40 minutos, não. Não demorou. Hahahaha! Ignorando os pensamentos invejosos Que ecoavam pela câmera Fênix estava determinado a reunir Afrodite e sua essência Caraca cara, na moral Vou te falar um bagulho A gente mandou muito hoje A gente mandou muito 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 Viagem rápida é melhor? Calma aí, vamos lá então Dou viagem rápida direto Pra cá É aqui que é o local da missão Eu não sei dizer Salão dos deuses Vamos lá Qualquer coisa a gente viaja rápido Pra outro lugar Ah, é lá pro Salão dos deuses mesmo Então tá A safe zone E aí, será que na terça-feira a gente consegue libertar mais um deus? Com certeza na semana que vem a gente liberta Que eu vou jogar isso aqui na terça e na quinta Na semana que vem Mas Será que a gente consegue? Só na terça-feira Interagir Eu disse que recuperaria a sua essência Nunca duvidei disso Mas Você me enxerga de outro jeito agora que eu vi os meus piores pensamentos? De modo algum Quero saber quem você é de verdade Porque olha O cabelo do Hermes está lamentável hoje Hein? Como é? Certo Então estou pronta Já já Pode pegar pra pegar Pra pegar Mas se quiser esperar um pouquinho Também Não tem problema não Mata não Que seu amor e sua paixão Jamais tenham limites Levante Deusa Dourada Afrodite Estou terminando esse prólogo aqui da Afrodite Finalmente mesmo Caiu o queixo? Normal Dá pra acreditar que você precisou me convencer a voltar pra esse corpo? Ah Sem você eu teria perdido a capacidade de me amar pra sempre Na verdade Eu roubei isso há anos Claro Sem dúvida Parece que você está amando demais a si próprio Melhor desinfetar essa toga Ah Que bom que voltou Fênix Aceite minha benção final como agradecimento Pistas de Afrodite Benção Pronta pra derrotar Tifão? Estou mais do que pronta pra derrotar a fera que roubou minha beleza Mais preciso da sua ajuda em mais uma coisinha O que seria? Tifão trouxe quatro feras míticas do Tártaro para aterrorizar a vida de todas as criaturas da Ilha Dourada Se você vencê-las e acabar com o reinado delas Eu ficarei muito grata Não costumo me importar com essas coisas Mas acho que fiquei mais emotiva Deixa que eu resolvo Claro que resolve Se você quiser comprar eu vendo Tifão 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 Obrigado.